Rua 4, quadra 9, Parque dos Sabiais, em São Luís do Maranhão. Esse é o endereço da casa de apoio que recebe os pacientes do município de Esperantinópolis. Meu nome é Xéoli Pereira Santos, moro no centro do Henrique, município de Esperantinópolis. Meu nome é Valdinar Pereira Alves, morador da Cusuma Uma. O meu nome é Maria Nilson Nascimento, moro em Esperantinópolis. Assim como Xéoli, Valdinar e Maria Nisse, mais de 2 mil pessoas já foram acolhidas na casa de apoio. Nessa casa reside amor, cuidados e atenção para aqueles que necessitam do apoio na hora mais precisada. A casa de apoio, além de aconchegante, é confortável, com guias e funcionários exclusivos para cuidar da nossa gente. O trabalho é gratificante demais, isso é sem palavras, porque a gente trabalhar no que gosta, fica tudo mais fácil. O nosso prefeito Aluizinho, a primeira-dama Cristina, o doutor Fred, ele nos dá o total apoio. Ao amanhecer, os pacientes tomam café da manhã reforçado, para encarar mais um dia de muita luta. Ao chegar, recebem doses de carinho e dedicação. Aqui, além da casa, nós temos o apoio da casa, nós temos o apoio do prefeito, né? O prefeito aqui é madrugado, vem para cá. Aí, aqui tem o carro, tem o pessoal que ajuda a gente para o hospital, leva e traz. A comida é boa. Os pacientes relatam à nossa equipe de reportagem, que tem muita gratidão à gestão do prefeito Aluizinho. Aqui, o atendimento é ótimo, ele fornece tudo direitinho, tem um carro para levar para o hospital, fazer as necessidades da gente. Está sendo muito bom, e ele está de parabéns. Pois é, a gente dá graças a Deus, porque tem lugar para a gente ficar aqui. E aqui é muito ótimo, e a gente é bem tratada e bem cuidada. E está bom demais, melhor do que isso não pode existir, né? Tchau, 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 tchau.